Olá meninas, meninas, meu nome é Daiane Martinez, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer um vídeo sobre as roupas infantis da Hiroshima, certo? Cada modelo lindo de menino, menina, bebê, então vamos lá? Começamos aqui com a moda bebê menino, né? Cada modelo lindo, modelos novos também, esse é um modelo novo, muito lindo, muito fofo E os preços, gente, eu não acho um preço muito caro não, viu? Eu acho o preço normal assim, quem for comprar fora também E eles tem o tamanho de 1, 2 e 3, no caso, não é isso? Esse, o 3, esse aqui, minha mãe comprou para o meu sobrinho E ele tinha, na época, 2 anos Não, 2 anos não, 4 anos e deu nele perfeitamente, certo? 4 aninhos ele tinha e deu nele perfeitamente Então, esse dá para mim de 4 anos A numeração 3, no caso, aquele que eu mostrei Acredito que também os outros também sejam a mesma coisa Agora, a de menina, né? Eu tenho duas filhas, então eu amo coisa de menina Sempre tive vontade de ter uma filha mulher, né? E a minha primeira filha foi menina, então Engraçado que eu não sabia o sexo dela Eu não sabia o sexo dela Ela tomou uma queda grávida e Ela sentou E eu fiquei sem saber o sexo dela Até a hora de ter Mas, mesmo assim, eu comprei vestidinho Porque eu tinha no meu coração que minha filha ia ser menina Cada um mais lindo que o outro, ó E um, dois, esse aqui Amém Dá vontade de comprar tudo Esse modelinho aqui é novo Esse aqui também é novo Olha que gracinha Que gracinha É muito fofo, muito fofo mesmo Amo, amo criança Amo, amo coisa de menina Amo Agora, a parte, né? Das maiorezinhas Aqui no caso, em forma Até 12 anos Só que esse 12 anos Se for uma menina altinha, né? Não dá A minha mesma, ela tem 13 Quando ela tinha 12 anos A roupa da Hiroshima não dava nela Eu comprava Eu comprava E continuo comprando O PP O PP da minha filha, normalmente As roupas da De adulto mesmo Com o PP Dá nela perfeitamente A gente A gente tira por aqui, ó Essa parte Quando vem até o joelho Aqui Tá vendo aqui? Quando vem até o joelho Aí sim Dá na menina de 12 anos Mas se ficar Acima do joelho Não compra Porque se ela for altinha Não vai dar nela Mas é cada modelo Muito lindo Pena que não dá Na minha filha Cada um mais lindo Que o outro Agora esses longos Aqui também Eu não me arrisco Comprar pra ela Porque Pode ser que fique Na canela dela Não fique abaixo Porque ela é bem alta Ela é quase do meu tamanho Lindo Muito fofo Acredito que esse daqui Talvez dê Nela Mas eu não me arrisco Comprar Porque eu sei Que ela é alta E como eu falei Eu compro PP Mas os vestidos Da Hiroshima São todos lindos Modelo muito bonito Vale muito a pena E os preços São maravilhosos Se a gente for Comprar uma roupa Dessa fora A gente sabe Que é muito mais caro Fora que a gente Não paga o carreto E entrega em casa Lindo Esse magacãozinho aqui É muito fofo Amo Amo As roupas Da Hiroshima Muito bonito mesmo E tem essas sandalinhas aqui Elas são plásticas Para quem não conhece Entendeu? A numeração dela A gente encontra aqui embaixo De 27 ao 28 E do 29 ao 30 Do 31 ao 32 Ela é a sandália em PVC Bom gente O vídeo Termina aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o joinha Para ajudar o canal E escreve aqui embaixo Também dizendo que gostou Que eu posso estar fazendo Mais vídeos para vocês Tá certo? Igualzinho a esse Tchau, tchau